E no vídeo de hoje, Lara achou que ia em uma festa super legal de aniversário Gente, eu tô numa festa super legal Uhul Mas, o que ela não imaginava Era que a festa era do Creemence Ah, qual é? Porque a Pimimã falou que era a festa de aniversário do Creemence Mas tudo isso só acontece se você deixar o like, se inscrever, ativar o sininho E assistir o vídeo até o final É claro Gente, hoje é o dia mais legal de todos Eu tô numa festa de aniversário muito legal Comida de graça, bebida de graça e ainda divertimento Nossa, eu tô super empolgada Fazer uma festa mais lindinha que você já viu hoje Peraí, parece que tem um problema A gente tem que ligar as TVs, é isso? Peraí, como a gente vai fazer pra ligar as TVs? Tá, a gente tem que... Liguei Tá, a gente tem que... Olha só, é um restaurante Ai, que demais Amigo Ai gente, ai gente Amigo Tem um barquinho Um playground Nossa, que legal Ai gente, ai gente Amiga Tá, a gente tem que ter uma festa de aniversário muito legal de novo Tá, a gente já ligou nove Falta... não, dez Falta doze Falta uma agora A gente conseguiu Agora eu vou voltar pra festa de aniversário Eu quero um pedaço de bolo O que aconteceu? O que aconteceu? Ah não Droga Tem alguma coisa errada acontecendo Gente, o que tá acontecendo? Ai meu Deus Amiga, você sabe o que tá acontecendo? Droga Por que a porta tá trancada? Amiga Você sabe o que aconteceu? Tem certeza? Como assim, Gormace? Essa aqui é a festa do Gormace Não, não é possível Baby, não ia me mandar pra festa do Gormace Amigo, você tá bem? O que que ele tá no chão? Droga O que que tá acontecendo com todo mundo? Amiga, você tá bem? Cartão de acesso O que que serve esses cartões de acesso? Ai não Droga O que que tá acontecendo nesse jogo? Ai meu Deus Tá, eu acho que eu tenho que pegar esses cartões de acesso Pra ligar o geral Amiga, você tá bem? Droga Eu acho que ele tá passando mal Você tomou aquele milkshake toito? Ai não Como que eu faço pra pegar esse cartão? Pronto Agora falta um cartão São quatro cartões de acesso Peraí Amiga, por que você tá escondida? Amiga Ai meu Deus É jogo esquisito Tá, eu acho que a gente precisa ligar Todos os geradores com os cartões Pronto Pronto Niquei Consegui Droga O restaurante dá uma bagunça Ai meu Deus E o pior Cormeia Que tá aqui Ai caramba A gente precisa ligar tudo isso Amiga Amiga, vamos lá Amiga, onde você tá indo? Ai caramba Troca Vamos tentar limpar tudo isso Antes que Ai meu Deus Socorro Ele tá vindo na minha direção Vamos lá Same вмviu É É É É É Música Só que ele também tá aqui, não, não, não Socorro, socorro, socorro Ai caramba Música Ótimo, é o último Música Conseguimos Música Música Ótimo, finalmente uma festa de aniversário Vamos começar Música 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 Troca Música Troca, a gente vai ter que ir lá no precloud Música Parece que a gente tem que pegar umas baterias Música Música Ai caramba Pera que o cremeci não tá Ah não, o cremeci tá ali Ai Gente, olha só Parece aquela creche do FNAF Ficou um cinto Tava que procurar as baterias Música 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 Tá, eu acho que eu já encontrei todas Agora é só voltar pra lá e colocar tudo naquele negócio de carregar Música Pronto, a gente conseguiu Pronto, a gente conseguiu Música Música Tá, eu tô explicando pra gente como que faz a receita Música Música Eu acho que ele vai mandar a gente pegar, ele tá mandando a gente pegar os ingredientes da receita. Vou pegar os ingredientes. Só 25 ingredientes, já peguei um. Ai meu Deus, eu coloquei ele. Ele tá bugado. Ele bugou? Que estranho. O que você tá fazendo aí, moço? Ai meu Deus, que esquisito. Bom, se você gostou e quer ver mais gameplays aqui no canal, não esqueça de deixar o seu like e comentário. Um beijo para vocês, tchau!